Em Varja Grande, a campanha Outubro Rosa está sendo realizada em todas as unidades públicas de saúde. São exames, consultas e palestras para prevenir e tratar o câncer de mama e de colo de útero. A reportagem é de Antônio Carlos Silva. Vamos ver. O câncer de mama é a doença que mais afeta as mulheres. Por isto, é realizado em todo mês de outubro a campanha Outubro Rosa para diagnosticar esta doença e começar o tratamento. Sobre isso, a gente conversa agora com uma enfermeira aqui de Varja Grande. Janine, conte para a gente como está sendo realizado esse trabalho. Existem palestras educativas? Onde elas estão acontecendo? Sim. No momento que o paciente entra na unidade, quando ele está aguardando para realizar o exame, a gente faz uma palestra educativa, orientações, de modo geral. Principalmente enfatizando sobre o Outubro Rosa e os exames que estão sendo realizados nas unidades básicas de saúde. Por falar nesses exames, são alguns principais. O CCO é feito na própria unidade básica de saúde? Qual é o encaminhamento? Sim. O CCO está sendo feito em todas as unidades, né? Nós estamos intensificando mais esse mês e é feito pela equipe da enfermagem e em todas as unidades está sendo liberado. O paciente chega na unidade, faz o agendamento e vem no dia do agendamento, preparada para fazer a coleta. Aí no caso do câncer de colo de útero, que também é um trabalho preventivo, que é uma outra doença também que acomete as mulheres e também tem que ser prevenida e tratada, é isso? Exatamente. O CCO também é conhecido como Papa Nicolau, ele é um exame preventivo contra o câncer no colo de útero e extremamente importante fazer anualmente. Então a gente pede para as mulheres ficarem atentas, em específico nesse mês, para estar vindo nas unidades básicas de saúde e ficar em dias com os exames anual. Sobre o câncer de mama, a gente sabe que pelo Brasil nem todas as unidades de saúde públicas têm um mamógrafo e aí é preciso fazer um agendamento. Como que esse trabalho está sendo realizado aqui em Varzagrande? Em Varzagrande o paciente vem na unidade, faz o agendamento para consulta médica e no momento da consulta médica, a médica orienta o paciente, sai com um pedido de mamografia, após esse pedido vai na recepção e faz o agendamento. Aí o paciente já sai com o agendamento em mãos. O tratamento precoce é importantíssimo. Se uma mulher for diagnosticada, seja com câncer no colo do útero, seja câncer de mama, vocês aqui em Varzagrande já começam o tratamento imediatamente? Nós temos as nossas especialidades, né? Após identificação, a gente vai encaminhar para um serviço de especialista, de imediato. E devido à pandemia, havia uma certa restrição no atendimento aos pacientes. Mas, apesar disso, no caso do outubro rosa, esse atendimento está acontecendo? Sim, é por isso que quando o paciente vem, a gente está realizando o agendamento. Para não haver aglomerações, eles vêm com a data agendada, né? Vêm no dia certinho para não ter muita gente, então, evitando a sem aglomeração e tomando os cuidados necessários. Vale lembrar que só no ano de 2018, 18 milhões de mulheres no mundo foram diagnosticadas com o câncer de mama. Para saber mais informações sobre o outubro rosa, nesse tratamento preventivo da saúde da mulher aqui em Varzagrande, basta acessar o site da Prefeitura. Com apoio técnico de Tarcísio Novaes e imagens de Paulo Henrique, Antônio Carlos Silva para o Cidade Alerta Mato Grosso. É com você, Haroldo. Obrigado.